Bom, hoje é dia 26 de março de 2024, terça-feira, e eu tô com dengue. Vocês viram aí que no domingo, dia 24, nós fomos convidados para estar indo lá no Lollapalooza e soltei um vídeo. E aí vai aparecendo o cardzinho aqui em cima, e um dos fatos que mais me fazem não gostar de ir nesses eventos é exatamente a falta de preocupação que eles têm com o público. Não o Lollapalooza só, mas todos esses eventos em si, esses festivais, estrutura, eles não estão nem aí. Em todos tem problema, sempre tem, eles cobram, sei lá, mil reais o ingresso, e eles não estão nem aí com o bem-estar do público. A verdade é essa. Vocês viram, saiu várias matérias, passou em vários lugares. Eu coloquei no meu vídeo aqui também, mano, o negócio é tudo cheio de lama. E agora a gente tá em uma época que em São Paulo, não sei como tá em outras regiões, que a gente tá tendo muito problema. É com foco de dengue, é covid, e eles fazerem esses eventos, e ser desse jeito que é, é, tipo, é lamentável. E eu vou colocar aqui de novo pra vocês verem como que tava o estado final, mano, lama, poça de água, e tudo pra economizar. Porque se eles quiserem fazer um negócio bem feito, eles fazem. Talvez tinha mais gente do que eu que deveria, não sei também. Não vou julgar o que eu não sei, mas é isso. Resolvi fazer esse vídeo aqui só pra contar pra vocês o que que tá acontecendo. Falei que ia trazer bastante parte da minha vida agora aqui pro canal, e vou trazer. Agora aqui tô eu. Passei hoje do meio dia e vinte até as seis horas da tarde no hospital. O médico falou que o que ele mais teve de caso lá, o que ele mais atendeu, foi pessoas vindo do Lollapalooza com dengue. E é complicado, já perdi um dia, tenho que ficar mais três dias de repouso, tenho que tomar um remédio, porque eu já perdi meu remédio, acabei de comprar ele, e tô assim, meu olho tá, mano, parece que vai sair do rosto. E é, é engraçado porque as pessoas me perguntando qual que é a sensação. Hoje pela manhã, quando eu fui levantar da cama, parecia que minha cabeça, mano, pesava uns cem quilos. Tava muito, muito, muito pesado. E, como eu treinei perna ontem, minhas pernas estavam muito doloridas na hora que eu fui pisar no chão. Então eu pensei, ah, é dor muscular do treino, né? Só que conforme eu fui me mexendo, doía tudo. Tipo, até agora, assim, ó, de passar a mão assim, ó, dói. Só de, minha pele tá muito sensível. Só de passar a mão dói. E é uma mosquitinha daquele tamanho, faz tudo isso, né? Engraçado como as coisas são. Mas, eu tava falando com uma amiga minha agora há pouco, e ela perguntou como que é a sensação, o que que eu tô sentindo. Primeiro de tudo, o que eu usei pra tentar explicar pra ela, né? Sabe aquelas máquinas de moer cana, fazer caldo de cana? Então, é como se eu fosse a cana. É dor em tudo, o tempo inteiro. Qualquer movimentinho que faz dói, dói muito, dói muito. E dói tudo. Dói músculo, dói osso. Dói tudo, sério. E não tem muito um tratamento, assim, né? Que você possa fazer pra passar. É um tratamento à base de água e um remédio. Eu não sei se pode falar o nome, mas é paracetamol. Que é o ativo, né? Não é o nome do remédio. Só pode tomar isso e torcer pra passar o quanto antes. Então, eu tô com dificuldade até de engolir saliva. Mas, é isso. Amanhã eu volto. Vou contar pra vocês como que foi o dia. Se eu tive alguma evolução, se melhorou, se piorou. E eu liguei as luzes aqui pra gravar esse vídeo. E já tá doendo muito. A claridade faz uma na cabeça, parece que vai explodir. É muito difícil, muito complicado. Mas é isso. Até amanhã. Boa noite. Bom, mais um dia. Hoje já se passaram quatro dias. Quatro não, né? Três dias. Hoje eu tô no quarto dia, né? Hoje é dia 29, sexta-feira de Páscoa. E hoje eu acho que tem sido o dia mais difícil de todos. Tô sem camiseta. Porque simplesmente tudo dói. Dói o osso. Dói músculo. E o que mais incomoda é a dor na pele. A pele fica muito sensível. Eu esqueço. Só de passar a mão assim, ó, dói. Dói muito. E é por isso que eu tô sem camiseta. Porque a camiseta incomoda. De ficar raspando. Eu sempre uso a minha correntinha, né? E eu tirei ela também porque ela incomoda. E ela é bem fininha. Só pra vocês verem, ó. Ela é bem fininha e ela incomoda. Tudo que fica raspando incomoda. Tudo sentado na cadeira. Sem encostar na cadeira. Porque, mano, juro. Eu não desejo isso pra ninguém. Bizarro, né? Como um mosquitinho pode fazer isso com a gente. Mas é isso. Mais um dia sobrevivendo de paracetamol e de pirona. Basicamente, o médico falou pra eu tomar de pirona só se tivesse febre ou dor. Mas só dá pra controlar isso com o remédio. Então, basicamente, eu tô tendo que tomar desde o primeiro dia. O que mais? Uma coisa curiosa também. Eu não sei dizer ao certo se a perca do paladar é pela doença, né? Pela dengue. Ou se é por conta dos remédios. Mas eu tô me forçando a comer pelo menos duas, três vezes por dia. No mínimo duas. E comer comida de verdade. Arroz, feijão, frango ou carne moída. Primeiro porque quando isso passar eu não quero ter muita perda. Porque vocês sabem que eu tenho um projeto aí que eu tô fazendo junto com a Max Titanium. Então, não quero ter muito prejuízo quando tudo isso passar. Então, eu tô me forçando, assim, a comer. E é muito ruim porque praticamente não sinto gosto de quase nada. Mas eu finjo que tem gosto e vai assim mesmo. Não tenho muita fome, mas eu tento comer ali a mesma quantidade que eu tava comendo nessas principais refeições do dia. Mas o mais curioso é que tanto agora... Agora nem tanto porque vocês veem que eu tô falando, mas sem mexer muito a boca, sem fazer muito esforço. Por quê? Porque até pra comer dói. O maxilar dói. Os ossos do maxilar dói. Tudo isso daqui dói. Quanto mais força você faz, mais dói. Então, pelo menos tá em casa de boa, deitado, de repouso, mano. Ficar deitado dói. Tudo dói. Não tem explicação, tipo, não tem como eu explicar pra vocês. Mas tudo, tudo, tudo dói. Uma coisa, uma das coisas boas até agora é que eu não tenho piorado. Então, a minha temperatura ali, a febre, tô conseguindo controlar bem, né, com o remédio. E o melhor de tudo é que eu não fiquei resfriado. Então, eu não tô espirrando, não tô tossindo. E se tivesse, ia ser muito pior. Porque a cada espirra, a cada tossida, você imagina o tanto de dor que ia gerar no corpo. Então, tá menos pior. Mas ainda segue, o olho dói muito, pele dói muito, cabeça dói muito. Então, praticamente de 6 em 6 horas, tô tomando de pirona pra controlador. Temperatura tá ficando ali entre 37,5 e 38. Hoje deu 37. Mas é isso. Mais um dia. Agora, pra apagar as luzes aqui, que eu só liguei pra gravar o vídeo. Já tá, minha cabeça tá assim, rapaz, é isso. Então, vou pra cima, sem desistir. É nóis. Fala, pessoal. Bom, hoje chegamos ao quinto dia. Hoje é domingo de Páscoa. Infelizmente, durante o dia eu tava bem mal ainda. Tava com bastante dor de cabeça. Acabei perdendo tanto na sexta como hoje o almoço de família. O almoço com a família. E hoje teve um churrascão. De um churrascão. Mas, tenho boas notícias. Hoje a febre foi o dia que eu fiquei... Tive a menor febre. Hoje eu medi 36,5. Foi o mais alto que eu tive hoje. Apesar da dor de cabeça, o corpo ainda tá... A pele tá bem sensível ainda. Então, isso é o que mais me incomoda. E agora, pro fim da noite, comecei a sentir uma dor gigantesca na coluna aqui. Então, tá incomodando bastante. Mas, uma das piores coisas, que é a sensação de febre e do corpo quente, já não tá mais, pelo menos hoje. E amanhã é segunda-feira. Preciso voltar ao normal. Amanhã eu já volto a fazer minhas coisas. As voltas minhas tarefas normais, do dia a dia. Só acho que eu não vou voltar a treinar ainda. Não vai dar bastante dor muscular ainda. Eu tô sentindo umas dores, mano, aqui. Nas junções, né? Nas juntas. No joelho também. Não sei se é que eu já tô... Vai fazer uma semana que eu tô praticamente parado, né? Ou sentado ou deitado. Então, não sei se é isso que tá trazendo essas dores. Mas, tem doido bastante de ontem, se eu não me engano. Bom, mas, passaram-se cinco dias. E, cinco dias? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje. É, hoje é o sexto dia, na verdade. É que, como eu comecei a tomar o remédio na terça à noite, Eu terminei ele hoje de manhã, só. Então, eram cinco dias de remédio. Terminei o cinco dia de remédio, mas são seis dias de diagnóstico. Então, é isso. Hoje, apesar de tudo, temos uma notícia boa. Eu acho que tô começando a ter os sinais de melhora. Nossa, as coceiras não tem que fazer, tem que coçar. Porque aí, o alívio da coceira, acho que é melhor do que a dor da sensibilidade da pele. Mas, é isso. Então, agora eu vou deitar e descansar, e ver se acordo melhor amanhã. Porque aí, eu já não sei o que fazer. Eu já não tenho mais remédio pra tomar, terminei os remédios. Só posso continuar tomando adipirona, por causa de febre. Mas, o paracetamol em si, já era. Eram só cinco dias. Então, se amanhã não melhorar ou piorar, provavelmente eu vou no médico novamente. Fazer o exame novamente. E pedir a receita pra tomar mais remédio. Mas, é isso. Então, amanhã eu volto falando como é que foi. Como é que tá sendo. E trazendo, espero eu, boas novidades. É nóis, tamo junto. E hoje, no sexto dia, meu olho já tá bem, ó. Não tá vermelhão mais. Não tá fundo. E aproveitar que hoje eu consigo, ó. Se inscreve aí no nosso canal. Dá um like aí. Comenta aí se vocês já passaram por isso também. E é nóis, tamo junto. Valeu. Fala, rapaziada. Hoje, depois de exatos sete dias aí, tá aqui pra finalizar esse vídeo. Por quê? Por um bom motivo, obviamente. É como vocês sabem. Num domingo aí atrás, no Lollapalooza. Muito provavelmente no Lollapalooza, né? Eu não posso afirmar que foi lá porque a gente tá vivendo uma epidemia. Mas pelas condições que tava no lugar e pelo tanto de gente que tava no hospital, que também tava lá no evento, 98% de chance de eu ter pego a dengue lá. E ontem, não sei porquê, ontem à noite, antes de dormir, eu tava com a sensação que eu ia acordar, tipo, sem nada. Ainda tava bem mal, mas eu tinha certeza que eu ia acordar tranquilo. Que eu ia acordar normal. E dito e feito. Acordei sem nada. Sem nenhum sintoma. Sem, mano, coisa mais bizarra do mundo. Tipo, do dia pra noite eu acordei quase morrendo. E hoje, do dia pra noite eu acordei normal. Normal. Tipo, sem sentir nada. Talvez, obviamente, porque eu tento me cuidar o melhor possível. Eu bebo muita água diariamente e já faz parte do meu estilo de vida. E esse é um dos métodos que tem pra aliviar, né? Pra curar a dengue. É só paracetamol e água, praticamente, se manter hidratado. E eu já consumo aí cerca de 3 litros de água por dia. E eu tenho um estilo de vida muito saudável. Bem saudável. Obviamente, eu bebo e tal. Como meus lanchinhos. Mas, 80% do meu dia, do meu dia não, da minha semana, é fazendo dieta. Treino 6 dias por semana. Então, tipo, eu tenho uma vida saudável, ativa. Talvez isso tenha ajudado bastante aí nesse período. Talvez não, com certeza, né? Mas, é isso. Tô aqui mais pra encerrar esse nosso diário da dengue. Foram, exato, 6 dias de sintomas. 6 dias com a pior sensação do mundo. Mas, graças a Deus, hoje, tamo bem. Então, agradecer a Deus, né? Primeiramente. Que cuidou de mim aí. Me ajudou nessa etapa difícil. É complicado. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém mesmo. É uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas, é isso. Graças a Deus, deu tudo certo. Tamo aqui. Se você tá vendo esse vídeo, é porque deu tudo certo. Mas, é isso. Então, mano, se cuidem. De fato, é uma coisa bem perigosa. Eu acho... Acho não. O meu caso não foi dos piores, obviamente. Mas, a gente vê aí relatos e casos muito piores. Então, se cuidem. Se exercitem. Tenham uma boa alimentação. Se hidratem, principalmente. E cuidem aí do espaço de vocês. Da casa de vocês. Pra que não tenha proliferação do mosquito, né? É como eu falei. Nós nos sentimos tão fortes. E aí, um mosquitinho, mano, pode acabar com essa vida. Mas, é isso. Então, não é um vídeo muito comum. Não esperava fazer. Nem queria fazer, mas... Eu acho que é importante trazer, né? Mostrar pra vocês como que é. Trazer um pouco de conscientização também. E é isso. Se você tá vendo esse vídeo aí, não esquece. Já se inscreve aqui no nosso canal. Dá o like aí. Compartilha. E, mano... Deixa aí nos comentários. Força. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau.